Os idosos e os que vivem sozinhos, agora seremos a vossa companhia durante esta celebração eucarística deste segundo domingo do tempo comum a Anuquia. Assim Jesus deu início aos sinais que realizou a encanada Galileia. Este primeiro milagre que anuncia e contém em germe tudo aquilo que o Filho de Deus realizará ao assumir a nossa natureza. Mostra como Jesus vem responder à esperança do mundo. Nós vamos oferecer o Santo Sacrifício Eucarístico pelas seguintes almas. Carlos e Maria Estácio, Richard Moitoso, José da Terra Gomes, Rosa da Glória Vargas, Teresa Costa, almas do Purgatório e pelas intenções especiais da família Gomes. O Santo Sacrifício vai ser presidido pelo Sr. Padre Luís Cordeiro. O Santo Sacrifício vai ser presidido pelo Sr. Padre Luís Cordeiro. O Santo Sacrifício vai ser presidido pelo Sr. Padre Luís Cordeiro. O nome é Deus, que alegra os filhos teus. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo, e que seja Deus, que seja o nome do amor do Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos a todos, todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da internet. E uma vez mais, vamos pedir perdão das nossas faltas, preparar o nosso coração, para assim celebrarmos este sacramento de amor. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus, todo poderoso, e a vós, irmãs, que peguei muitas vezes, pensamentos e palavras, as minhas mãos, a minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos Anos e Sãs, e a vós, irmãs, que ouveis por mim, a Deus, nosso Senhor. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus Pai, glória a Jesus, seu Filho amado, Pai, glória a Deus, meu Santo Espírito. Pai de infinita bondade, fonte de vida e de amor, Cheia da misericórdia Nós vos louvamos, Senhor Glória a Deus, Pai Glória a Jesus, seu Filho amado Glória e louvor ao Santo Espírito Jesus Cristo, rocha firme Nosso caminho e pastor Verdade que nos liberta Nós vos louvamos, Senhor Glória a Deus, Pai Glória a Jesus, seu Filho amado Glória e louvor ao Santo Espírito Espírito de santidade De paz e paz e paz Força que todos congregam Nós vos louvamos, Senhor Glória a Deus, Pai Glória a Jesus, seu Filho amado Glória a Deus, Pai Oremos Atendei, Senhor, as orações do vosso povo Dai luz para conhecer a vossa vontade E coragem para cumprir Vialmente Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Leitura do livro do profeta Isaías Por amor de Sião Por amor de Jerusalém Não terei repouso Enquanto a sua justiça não despontar como a aurora E a sua salvação não resplandecer como faixa o ardente Os povos hão de ver a tua justiça E todos os reis a tua glória Receberás um nome novo Que a boca do Senhor designará Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor Diadema real nas mãos de teu Deus Não mais te chamarão abandonada Nem à tua terra deserta Mas hão de te chamar predilecta E à tua terra despousada Porque serás a predilecta do Senhor E a tua terra terá um esposo Tal como o jovem despousa uma virgem O teu construtor te despousará E como a esposa é a alegria do marido Tu serás a alegria do teu Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Terra inteira Cantai ao Senhor Bem dizei o seu nome Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Anunciai dia a dia A sua salvação Publicai entre as nações A sua glória Em todos os povos As suas maravilhas Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Dá ao Senhor Dá ao Senhor Dá ao Senhor Glória e poder Dá ao Senhor A glória do seu nome Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Adorai o Senhor Com ornamentos sagrados Treme diante dele A terra inteira Dizei entre as nações O Senhor é Rei Governam os povos Com equidade Anunciai em todos os povos As maravilhas do Senhor Amém 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 Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Corrêntios Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da ciência Segundo o mesmo Espírito, é um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé A outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres A outro o de falar em nome de Deus A um dá o discernimento do Espírito A outro o de falar diversas línguas A outro o dom de as interpretar Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto Distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Deus chamou-nos por meio do Evangelho Deus chamou-nos por meio do Evangelho Deus chamou-nos por meio do Evangelho Jesus Cristo Deus chamou-nos por meio do Evangelho Climatel dash o Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, ele lançou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, voltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho? Jesus respondeu-lhe, mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra, destinadas às purificações dos judíos, levando cada uma de duas a três medidas. Disse-lhe Jesus, enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até a cima. Depois disse-lhes, trai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vieram, pois seus serventes, que tinham tirado a água, sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe, toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois, de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Pois carizmo-me, irmãos e irmãs. As leituras deste domingo levam-me a refletir sobre várias palavras. A primeira palavra que me vem à mente, depois de ouvir este Evangelho, é a palavra presente ou ausente. Presença ou ausência. O que faz a presença de Deus e o que seria se Jesus Cristo não estivesse presente. A segunda palavra que me vem à mente com estas leituras, referindo também as bodas de Caná, um casamento, é sobre a questão dos matrimónios, sobre a comunicação e também outra palavra, o perdão. Ou seja, gostaria de refletir convosco, a presença de Deus, a comunicação e o perdão. Sobre a presença de Deus, nós temos essa bodas em Caná de Galileia. Na realidade, sabemos o lugar, sabemos alguns convidados, sabemos alguns convidados, mas não sabemos quem é que era o noivo, nem a noiva, nem as famílias, se eram primos, se eram amigos, se eram conhecidos, se eram, por certo, seriam familiares ou conhecidos, qualquer coisa, mas a gente não sabe nada sobre essa família. A gente sabe que convidaram Jesus Cristo para estar presente naquela bodas. E Jesus Cristo estava presente e sua mãe. aparentemente, nessa altura, já São José, já teria falecido, porque não desaparece a presença de São José. Mas, temos Maria e Jesus Cristo e os discípulos naquela bodas. O grande problema é que, a certa altura, faltou o vinho. E vocês sabem muito bem qual é a diferença numa festa em que temos comida suficiente ou, então, se não tem comida suficiente. Já tiveram uma festa em que fizeram comida e, afinal, não dê para toda a gente. E as pessoas ficam, oh my gosh, que vergonha, que vergonha, se não tem comida para toda a gente. Imagina que vamos fazer um jantar, depois aquelas vão tal comer e não têm comida. Oh, que vergonha. E talvez foi o que estava quase a passar naquela festa. Mas, estava a faltar o vinho. É aqui que a Virgem Maria intervém a dizer a Jesus Cristo já não tem vinho. Já não tem vinho. Jesus Cristo está a dizer ainda não chegou a melhor hora, mas, ele atua. Vocês imaginem só se o Jesus Cristo não estivesse naquela festa. Se o Jesus Cristo não estivesse naquela festa, o que é que teria acontecido? Aquela gente tinha passado uma vergonha grande. Mas, porque Jesus Cristo estava ali, aparentemente nem todos compreenderam, souberam que Jesus Cristo fez um milagre. Aparentemente, não. Aparentemente, o chefe da mesa, o que estava, afinal, não soube que houve um milagre. Soube que, oh, afinal, serviram um bom vinho depois. Mas, irmãos, o ponto importante aqui nesta festa, aqui nestas bodas de Caná, a presença de Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo estava presente, como as coisas passaram sem problemas. Sem problemas. Imaginem só a ausência de Jesus Cristo. Vamos transpor isso para a nossa vida. Quando trazemos Jesus Cristo para a nossa vida, eu penso que muitas vezes Deus faz milagres, Deus nos ajuda de formas tão diferentes e a gente nem compreende. É como nessa festa. Jesus Cristo transformou água em vinho e alguns não compreenderam. Alguns não compreenderam. Não. Mas, aqueles que compreenderam, aqueles que descobriram, acreditaram. Então, temos a situação e hoje em dia, a presença de Deus quantas vezes faz milagres na nossa vida e a gente não percebe. Eu penso que Deus tem feito muitos milagres na nossa vida. E por vezes a gente não compreende. Não compreende. Mas, porque temos Deus na nossa vida e por Jesus Cristo estava ali, as coisas foram muito mais fáceis, muito mais simples, agradáveis e alegres. Ou seja, a presença de Deus na nossa vida começaria a ausência. Seria muito mais difícil. A segunda coisa, estamos a falar nas bodas de Caná, sempre usamos esse texto para os casamentos, muitas vezes. Uma das coisas, um dos grandes problemas que temos nos casais é a comunicação. Como por vezes é difícil comunicar. E muitas vezes não é só entre os casais, entre nós. por vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente facilmente, a gente diz certas coisas, mas não da forma melhor. Não na melhor forma. Uma das coisas que aprendi há algum tempo atrás, entre os casais, escutei casais que diziam quando tu levantas a voz, eu me sinto, eu me sinto desta forma. eu vou dar um exemplo, eu estou a recordar um casal que ela dizia, eu nunca digo que quando ele levanta a voz ele me está a acusar. Tu me fazes sentir culpada, tu me fazes sentir, ou então quando tu estás a pedir tantas coisas, tu me fazes sentir como se fosse um estúpido, um tonto, um burro. Não, quando estás-me a pedir todas essas coisas, eu me sinto que não consigo fazer todas essas coisas e quem sabe eu vou falhar e tu vais aproveitar para me chamar nomes. Quando fazes isso, eu me sinto. Não é, a gente não deve dizer quando fazes isso, tu me fazes sentir. Tu me fazes sentir. Não. A pessoa é que se sente. A pessoa é que se sente. E então, a gente está nesse casal e já encontrado vários casais, é, tu quando, quando eu estou a falar contigo e não prestas atenção, eu me sinto como ignorado. Eu me sinto como ignorado. Ele dizia, não se diz, tu me fazes sentir ignorado. Não. Não. Eu é que me sinto. Dizer os sentimentos à pessoa, dizer ao outro, quanto é que tu és desta forma, eu me sinto mal exposto. Quanto tu, e é engraçado, não dizer, quando tu me levantes a voz, tu me fazes sentir culpado, tu me fazes sentir tonto e estúpido. Não. Eu é que me sinto. Mas, partilhar esta ideia, os sentimentos com outra pessoa, quem sabe leva a pessoa a compreender. Talvez não é com essa intenção. Mas a forma como a pessoa faz, quem sabe faz sentir mal o outro. Então a ideia é partilhar com o outro. Pois quando fazes isso, eu me sinto assim. Eu me sinto assim. E quem sabe a outra pessoa pode, pode tentar actuar de forma diferente. Uma outra coisa também importante, há casais que, a certa altura, decidiram escrever cartas, um para o outro. Porque têm dificuldade em comunicar, dizer certas coisas. Então, e muitas vezes, porquê é que temos dificuldade? É porque quando estamos zangados, normalmente a gente usa as palavras erradas. Quando estamos zangados, a gente diz as coisas assim, e diz palavras, e diz coisas, e diz as coisas assim, por um pouco afora. Quando as pessoas acalmam-se, oh, quem sabe, eu posso dizer isso, de forma diferente. E sempre me recordo, o meu professor, que é tanto demais, no seminário, que ele aconselhava muitos casais, e ele dizia, muito especialmente as senhoras, os senhores não são melhores que as senhoras, mas as senhoras, quando estão zangadas, ele dizia, as mulheres lembram-se de coisas que nem lembram o diabo. As mulheres lembram-se de coisas que nem lembram o diabo. Ou seja, imaginemos, numa zanca, se a gente diz tudo o que a gente quer dizer, a gente vai ofender o outro. Em vez de as coisas se acalmarem, sim, as coisas se tornam mais difíceis. Também na questão de, na relação, a importância de perdoar. Perdoar. E a questão de perdoar é tão importante, irmão. um autor, ou vários autores que eu tenho lido, eles dizem cada vez mais, zangas, o amor e as zangas vão de mãos dadas. Zangas e amor, amor e zangas vão de mãos dadas. E eu fiquei assim, como é que vão de mãos dadas? Porque normalmente a gente zanga com as pessoas que a gente gosta. Normalmente a gente zanga-se com as pessoas que a gente ama. Normalmente os pais zangam-se com os filhos. Porquê? Porquê que os pais zangam-se com os filhos? Para maltratar os filhos? Não. Zangam-se porque querem o melhor para eles. E os pais, já disse, não faças isso, tu fazes cair. Não faças isso, tu fazes-te machucar. Não faças isso. Porquê que os pais levantam a voz com os filhos? Porque os amam. Muitas vezes acontece o mesmo entre marido e esposa. Porquê que levantam a voz, mas tu, assim, assim. Porque querem o melhor para o outro. O problema não é levantar a voz, o problema é a forma como por vezes levantamos a voz. A forma como fazemos é que pode ser exagerada. exagerada. E é por isso que esse autor dizia a primeira coisa é normal os casais zangarem. E se algum casal quando vem para mim ah, sou padre, a gente nunca se zanga. Esse casal precisa aí a confissão. Porque eles já estão a mentir. Já estão a mentir. É normal os casais zangarem-se. É normal. É normal. os casais perdoarem-se. Ou seja, a questão não é só zangarem-se. É a questão também de se perdoarem. Perdoarem. E é muito triste quando há pessoas que alimentam rancores e aguentam assim, por longo tempo, aguentam zangados por uma semana, 15 dias, um mês. conheço pessoas que quando estão zangados ali, aguentam 15 dias ali, bem zangadinhos ali e fazem a vida difícil ao outro. A questão não é tem razão para estar zangado, tem zangada. Quem sabe tem. Mas é preciso perdoar. É preciso perdoar. a importância desse perdoar depois. Porque se ele zanga com ela e ele tem razões para ficar ofendido, muitas vezes ela também tem razões para estar ofendido com ele. Ambos têm razões. Ambos têm razões. Sou mesmo para terminar, irmãos. Faz-me lembrar uma vez na capela, aqui. Acabei a missa das oito das oito da manhã, um dia de semana, e quando acabei a missa, durante a semana, saí, vim a saudar umas pessoas, vinha alguém que, e em certa altura uma pessoa se aproxima, um casal já de idade já grande, já perto dos setenta anos, os dois. Ambos que vinham à missa, antes participavam e ajudavam na nossa igreja, não na parte portuguesa. Eles não. Mas a pessoa, a senhora aproxima-se para mim, sou padre, eu não sei o que é que está a passar, mas eu estou cada vez mais assim, a acabar de cabeça com o meu marido, a gente está mesmo assim com uma enquete para... Eu disse, ó filha, mas o que é que está a passar? Mas o teu marido é tão bom. E eu disse, é que também tu és boa, mas porquê que agora vocês são tão pacientes, são pessoas boas, são pessoas doces, são pessoas carinhosas, hã? Disse, ó seu padre, mas não sei. É porque a gente fomos para São Diego e a gente por vezes tivemos certas conversas, mas cheguei lá e disse, ó, hoje é domingo, tu tens que ir à missa, tens que ir à missa. E queridos meus amigos, ao mesmo tempo, uma senhora que estava ao lado, que estava a ouvir a conversa, ela virou-se para ela e disse, nunca se fala assim com o marido. e eu também fiquei sem olhar para aquela senhora assim, como é que nunca se fala assim dessa maneira com o marido? Ele, não, nunca se fala assim com o marido. E ficamos os dois, a senhora, a senhora que estava disse, como assim? É quando tu dizes, tu tens que ir à missa, tu estás a actuar com uma mãe e ele é a criança, tu estás aqui em cima, ele é aqui, tu tens que ir à missa, hã? Porquê que não lhe dizes, hoje é domingo, tu queres ir à missa? Em vez de dizer, tu tens que ir à missa, hã? Ela cá em cima e ele cá em baixo, tu tens que ir à missa, tu tens que ir à missa, tu tens que ir à missa, eles são iguais, marido e esposo estão a tratar da mesma altura, da mesma altura. Não lhe dizes, hoje é domingo, porquê que não queres ir à missa? Ou, porquê que não vamos à missa? Queres ir à missa comigo? Mas muitas vezes entre maridos e esposas, acontece isso, muitas vezes os maridos, tu fazes isso, tu fazes aquilo, fazes aquilo, é a tua obrigação, é como é que ela é o pai e a esposa é como a criança ou escrava, por vezes escrava, ou o contrário. Tu tens que fazer assim, faz, já sabe, não, vamos atuar com respeito da mesma altura. Tu será que podes ajudar? Será que podes fazer isso? Será que podes fazer aquilo? E entra nessa parte, a parte, através da comunicação, a importância da comunicação. a importância da comunicação, a importância da comunicação, a importância de respeitar o outro, a importância de tratar o outro na mesma altura. Não é, nem ele é o pai, ela é a filha, tens que fazer assim, nem ela é a mãe, tu tens que fazer assim, não. Será que podes fazer isso? Será que podes ajudar? Será que podes fazer aquilo? Será que podes fazer aquilo? Convidar o outro, podias fazer isso. Tratar o outro na mesma altura. Não é que estou aqui e tu és o estúpido, o tonto, ou a estúpida, a mensa, como diz o mexicano. Não. Tratarmos o outro na mesma altura. É normal que os casais zangarem, mas também é normal perdoarem-se. Uma das grandes dificuldades é a comunicação. Hoje, eu sei que os casais quando estão zangados, eles fazem text message um para o outro. Eu ouvi dizer, ó seu padre, antes, ele dizia, mandava um text message no estampo, no telemóvel, mas hoje já procuro usar as palavras corretas. Não é só dizer coisas. Ele também diz, não, agora temos cuidado. Quando temos dificuldade, por vezes a gente não tem aquela capacidade de falar, mas a gente faz um text message que a gente procura as palavras corretas. Ter o cuidado com as palavras. Ter o cuidado da forma como se diz, a forma como actua. Porque a gente está a actuar com pessoas que a gente ama. Se a gente tivesse a actuar com o vizinho ou com alguém que a gente não gosta, que a gente, ó, que ele vai à fava. Como diz a gente em São Miguel, vai à fava enquanto ele é de filha, não vens. Mas estamos a falar de pessoas que a gente ama. Estamos a falar de pessoas que a gente ama. E em vez de a gente termos uma vida difícil, a gente aprender a actuar de forma que a gente pode ter uma vida com bem-estar, com paz, com alegria, com amor. E no final, a gente continua a ofender as pessoas que a gente mais ama. Isso é interessante. A gente ofende a esposa, ao marido, aos pais, aos filhos. A gente continua a ofender tristemente as pessoas que a gente mais ama. E quando as coisas chegam à altura em que as pessoas não se perdoam, há divisões, há separações, há, e depois há os sentimentos de, ah, sinto-me só, oh, não sei o quê, não sei o que fazer, e porquê? Há formas de aprender, irmãos, há formas de aprender, há formas de actuar com caridade, com paciência, perdoando e amando. Amém. Queridos irmãos e irmãs, e vamos com alegria, vamos de pé professar a nossa fé, creio em seu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Seu e da Mulher, todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em que só o Senhor Jesus Cristo, e no agente de Deus, nasceu em meu Pai antes dos outros séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado na unidade, com o seu céu do Pai, porém todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu nos céus e encarnou-nos com o Espírito Santo, que sejam da Virgem Maria e se exonem, também com os nós do pacificado, sob o outro milagre, padeceu e depois voltado, ressuscitou-nos da Virgem, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo a glória, e pela sua glória, para os moradores dos filhos e dos mortes, e o seu reino não terá frio. Crenha-nos, Espírito Santo, Senhor, da vida, e o sede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho, é raro e glorificado. Irmãos e irmãs reunidos na fé para celebrarmos as maravilhas de Deus, suplicamos que inspire as nossas orações para que saibamos o que devemos pedir. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias e movimentos sejam confirmadas na fé do Santo Padre, sucessor do supóstolo São Pedro, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Para que os responsáveis da nossa Pátria desenvolvem com entusiasmo o bem comum e promovem os direitos dos cidadãos mais necessitados, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Para que os jovens da nossa Diocese, à semelhança de Samuel, escutam com júbilo a voz de Cristo que os chama, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia participem dignamente na Eucaristia e cresçam cada vez mais em boas obras, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias alcancem o perdão de todos os pecados e entrem na vida que não tem fim, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Pedimos paz para o mundo, paz para a nossa nação e paz nas famílias, oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Pelas intenções dos benfeitores da Hora Católica, pelos nossos irmãos doentes nos hospitais, as ilhas e em suas casas, hoje pedimos por Luciano Terra, Rosemary Pimentel, Leonor Raposo, José Sousa, António Maria Dutra, Rosalina Moro, Madalena Vieira, Isilda Pacheco, Manuel Vieira, Mary Mendes, Mariazinha Silva, Laurinda de Melo, Maria Gomes, Manoela Alberto, Maria Santos, Carolina Sousa, Lúcia Costa e Maria Barros. Oremos, irmãos. Ouvir-nos, Senhor. Lembramos as seguintes almas, Carlos e Maria Estácio, Rachel Moitoso, José da Terra Gomes, Rosa da Glória Vargas, Tereza Costa, Almas de Pregatório, Intenção Especial da Família Gomes. Oremos, irmãos. Ouvir-nos. Atendei com bondade, Senhor, as nossas prezes e as súplicas da Vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A segunda coleta de hoje é para a América Latina. Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois correu E depois esta nossa salvação E deu mais vida E alimentou o povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te ofereço O meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor É como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu E depois E depois E o seu seu carinho E deu mais vida Isso é Senhor O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Eu te ofereço Meu amor Para irmãos Para que meu vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Teus mãos de sacrifício Para o que glória De seu nome Para o nosso bem E toda a sua santa igreja Concedendo-nos Senhor a graça De participar Dignamente nestes mistérios Pois todas as vezes Que celebramos O memorial deste sacrifício Realiza-se a obra Da nossa redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém E o Senhor Esteja convosco Ele está Amém Corações ao alto Em nosso coração Estão em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Demos Nosso dever É a nossa salvação Senhor Pai Santo Deus Eterno Amém Amém Potente É verdadeiramente O nosso dever É a nossa salvação Dados graças Sempre da parte Por Cristo Nosso Senhor Nosso Competecidos E rados Caminhos dos homens Dignoso Nascer da Virgem Maria Com a sua morte Na cruz Livrou-nos Da morte Eterna Com a sua Ressurreição Dê-nos A Virgem Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, procuramos a vossa glória, louvando numa só voz. Amo a vossa glória, os anjos, os anjos, os anjos nas alturas, os anjos nas alturas. Bem dito o que vem, em nome do Senhor. Os anjos, os anjos, os anjos nas alturas, os anjos nas alturas. Amo a vossa glória, os anjos, os anjos nas alturas. Amo a vossa glória, os anjos, 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 os anjos Deseíste-me em memória de mim. O mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a Vossa Resolução. Vim, Senhor Jesus. Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Vosso Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e Vos damos graças por nos santistas à Vossa presença para Vos servir nestes santos mistérios. Pelo menos nos suplicamos que participam no corpo e sangue de Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrais, Senhor, a Vossa Igreja dispersa por toda a Terra. Tomei perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mário Nucota. E todos aqueles que estão ao serviço do Vosso povo. Lembrais-te dos Vossos servos. As almas de Carlos e Maria Estácio. Richard Moitosum. José da Terra Gomes. Rosa da Glória Vargas. Teresa Costa e almas do Purgatório. Intenções especiais da família Gomes. Temos misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna. Corja Maria, Mãe de Deus, São José, Seu Cristíssimo Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que deste o princípio do mundo viverá na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores, por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, não só crescemos na sua alma. Os homens disseram com a federação que Cristo nos ensina. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa bondade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos desleus, por doar-nos as nossas ofensas, assim que nós por doarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos-te do mal, Senhor, e dê-me. Seus dias, para que ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa fé, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixe-os a paz, da-os a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja. E dê-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade. Vosso Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uneu. Saudais-te todos, irmãos, na paz. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus que tirais, Tirais o pecado do mundo. Tirais o pecado de nós. Tirais o pecado de nós. Cordeiro de Deus que tirais, Cordeiro de Deus que tirais, Tirais o pecado do mundo. Dê-nos a paz, Irmãos, Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, o nosso digno é que a igreja me lembrada. Mas dê-me uma só palavra e o serei salvo. Tirais o pecado do mundo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Pai, que foi instituído o Santíssimo Sacramentum. Pai, que foi instituído o Santíssimo Sacramento. Pai, que foi instituído o Santíssimo Sacramento. É o nosso Pai, É o nosso Pai, É a nossa redenção. É o nosso Pai, É o nosso Pai, É a nossa bendição Ó sacral e tudo divino Cainai o meu coração E nós entrou no meu peito Fazer vossa vidação E nós entrou no meu peito Fazer vossa vidação Foi instituído em pão É a nossa bendição 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 Oremos Eu fundei a nós, Senhor, o vosso Espírito de caridade Para que vivam unidos, não só o coração, mas a sua alma Aqueles que se acham o mesmo pão do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Quero Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Apresentais para os anúncios Por volta A sociedade de Fatma da nossa paróquia Leva a efeito o seu anual jogo de cartas no dia 6 de fevereiro Pela uma hora da tarde Como nos anos anteriores terá lugar no salão da nossa paróquia Também já tem bilhetes à venda Cada livre custa 20 dólares Para mais informações É favor contatar a Presidente Noelia Pereira O número do seu telefone é 209-595-1745 595-1745 Os benfeitores da Hora Católica 16 a 22 de janeiro são os seguintes Maria Goulart de São José Mariana Reis de Trolóquia José Rodrigues de La Grande Horácio e Conceição Brasil de Tchau Tchau Walter Maria Borba de Los Banos Serafina Jordão de Trolóquia Gilberto e Hilda Cardoso de Newman Jo e Zélia Rocha de La Grande Oscar e Ana Espínola de Trolóquia Georgina Silveira de Trolóquia Do íntimo dos nossos corações agradecemos as vossas ofertas As quais tornam possível as transmissões da Missa Dominical e do texto diário Seja assim pelas vossas intenções, pelas almas dos vossos queridos falcidos Estamos gratos pela presença do Sr. Padre Luís Cordeiro junto de nós Desejamos feliz regresso à vossa paróquia Para todos vós Aqui presentes e ouvintes Desejamos a continuação de um santo dia do Senhor Por favor, levem uma cópia do bolotinho Neste momento, uma vez mais, temos o crucifixo das vocações E agradecer a todas as pessoas que continuam a rezar pelas vocações religiosas e missionárias Deus Pai, não sabe, elas sabem, são sobre, não são os crucifixos Mas todos aqueles que vão esta semana, vão desse crucifixo rezar por todas as vocações Pensou todas as vocações Para que, seguindo o vosso exemplo E enchidos com o vosso amor Somos lembro de louvar e agradecer-vos Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo Amém Muito bem Então, irmãos, vamos de pé para receber a bênção E o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sou Pai, Filho e Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, um resto para um dia com alegria, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe Demos graças a Deus Vamos para a vida Sem nada temer Cristo está conosco Que belo é viver Senhor, quero dizer A todos te encontrar Que tenho alegria Que a Ti vim buscar Senhor, quero dizer A todos que encontrar Que tenho alegria Que a Ti vim buscar Amém Amém Amém.